Bom, olha só, tem uma coisa que anda me encucando um pouquinho ultimamente aqui no Roblox, mano Eu estou aqui na minha conta, né, do Rei Piratas, né, minha conta sonha aqui linda de maravilhosa Rei Piratas é uma série onde eu ensino meu amigo Nicolas, que não mangi de nada A aprender um pouquinho mais aí sobre o Blox Fruit E mano, o que que anda acontecendo? O que que eu tô falando pra vocês? É o seguinte, mano, há um tempinho atrás, alguns dias atrás É, meio que teve uma atualização de Halloween, né Ela, pra ser mais exato, ela atrasou, acho que era pra ser dia 30 de outubro A atualização acabou atrasando um pouco E com isso, eles colocaram duas novas frutas, né, que foi a Shadow e a Revive E após isso, mano, eles colocaram uma nova ilha também Colocaram mais algumas coisas lá que dá pra você fazer, enfim E uma das coisas muito legais que eles colocaram é... Que é o bônus, mano Sim, o bônus é tipo uma nova moeda que você tem Eu vou ver se eu consigo derrotar aqui e ganhar os bônus pra mostrar pra vocês Mas você ganha bônus quando você derrota alguns tipos... Ó, vocês podem ver ali, ó, um bônus, mil e dezessete bônus que é o que eu tenho Então a gente meio que ganha esses bônus Ao derrotar boss principalmente, a gente ganha um pouquinho mais Mas a gente ganha alguns bônus aí, né, conforme a gente vai derrotando alguns NPCs Enfim, por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque o bônus, ele é tipo assim, uma moeda tipo... Igual já teve no... no... no Blox Fruit Eu sei que algum tempo atrás tinha um quente que você pegava um barquinho do Papai Noel Que era um barco muito legal É... e isso veio no Natal do ano passado E... olha que coincidência Estamos chegando no Natal desse ano, né? Faltam alguns dias aí, tamo na reta final É... o Natal é logo... logo breve, logo mais E... o que que acontece É... eles provavelmente vão fazer uma outra atualização É... teve até algumas pessoas que vieram conversar comigo Que vieram, tipo assim, falar Que acreditam, né? Eu ainda não vi nada, né? Até por enquanto, tipo assim Vamos se dizer, não é nada confirmado Vamos se dizer que é... Eu não vou falar que é fake news Porque pode não ser fake news E as notícias podem ser quentes Mas por enquanto, nada confirmado, tá? Mas falaram que vai ter mais uma fruta Awaken Uma fruta Despertada Que no caso seria a Dog, mano Que é uma fruta aí que muita gente gosta Eu particularmente gosto dela também Ela Despertada Eu acho que ela seria... é... bem legal E... enfim Eu... eu acho ela bem interessante Pro PVP ela é bem legal É... nossa, eu preciso ficar ativando meu Devil aqui Pra logo logo ter o... o fogo nas duas pernas Ainda mais que, né? Eu tô upando uma estreia pra pegar Black Lag V2 Enfim E... é... tem algumas outras coisas Que me falaram, mas não sei E tipo assim, mano Legal do Blocks Free te atualizar Né? Todo esse tempo Mas... Eu te falo... eu te... te recomendo uma coisa Eu ainda não sei a data exatamente Mas... tome cuidado Tome cuidado no seguinte Se você tem bônus ainda Gaste-os Sim, isso mesmo Gaste seus bônus Eu daqui a pouco vou fazer isso com o meu Porque, mano Pode ser que você... o jogo atualize E você perca Porque os bônus Eu tenho certeza que eles não vão ficar pra sempre Vai ser uma moeda assim Que... é... eu acho que... Pode ser que até fique, tá ligado? Mas eu acredito que não vai ficar, mano Eu acredito que ela é uma moeda momentânea Que ela vai sair Até porque não tem muito sentido, né? Tipo assim, bônus Tá ligado? Sendo que, tipo, meu O dinheiro O dinheiro que o Bloxfrit ganha, né? O dinheiro que eles ganham Tá relacionado a frutas E a resetar, né? O... os pontos Porque, tipo assim Pra você mudar de raça Ou você gasta 3 mil fragmentos Ou você gasta um dobuquezinho Pra... pra fazer mais o que? Que a gente gasta um pouquinho É... Fruta principalmente Fruta ou... Tá ligado? Você compra Ou você tem sorte ali Na... na... na aleatória Então, assim Eu acredito que logo, logo Eles meio que vão acabar com esse negócio, né? Porque, tipo assim Isso deve diminuir um pouco o lucro deles Ou aumentar Não sei, né, mano? Não posso falar nada Mas eu acredito que Deve ter dado uma diminuída E esses bônus não vão ficar pra sempre É uma coisa momentânea Então... Você precisa gastar tudo, mano Eu recomendo pra você Se você tá guardando pra alguma coisa específica Tenta pegar essa coisa específica E gastar esses bônus Porque pode ser que a qualquer momento isso aconteça A gente tá atualmente no dia 2 E logo, logo Vai ter atualização de Natal Isso... Mano O Natal é uma das datas mais comemorativas No mundo inteiro, né? E nos Estados Unidos não é diferente Até porque o país de origem é lá fora, né? Não é aqui Então, assim É... Lá eles comemoram muito E todos os jogos, mano Todos os jogos Eles sempre fazem alguma coisa É... De Natal Então, aqui no Bloco Street Eu acredito que não vai ser diferente E, mano É bem simples Se você tá no segundo mundo E quer, né É... Gastar os seus bônus, mano É bem simples Você vai ali, ó Tá vendo aquele naviozinho ali? Você vai mirar nele Só que você vai nessa ilha Que tá aqui na frente, ó Essa ilha que parece que tem uns espinhos pra cima Mas é do lado daquele naviozinho ali Fantasma Enfim Você vai chegar aqui, ó Você vai ir em direção nessa ilha Pó vim Pó vim com força Beleza Quando você chegar nessa ilha Independente do... Ó, o Hip Indra tá aqui, mano Eu acho que ele tá vendendo... É... Haki Hã? Hi, X I'm buzzing Bom, será que ele tá aqui sempre? Não sei É... E aqui tá o cara que troca os bônus Então, mano Eu já vou fazer o seguinte Eu vou começar a trocar por surpresas E vou ver o que vai vir, velho Por enquanto veio money Fragmento Por enquanto tá vindo uns negócios bem de boa Mas fragmento Bom que você vem dobro de XP, ó Veio dobro de XP E pra você que tá upando, mano É bom você já começar a gastar, tá ligado? Porque depois, mano Tipo Você perde, tá ligado? Bônus de XP Não usa pra nada Quando você já tá no level máximo Nossa, já foi pra 30 minutos de bônus XP Falta 700 bônus, velho Nossa 40 minutos Meu Deus Já vamos dar uma bolpada, né? Vocês estão ligados Opa Ah, veio Barrier Barrier não quero Barrier não quero não, mano Mais 450 Veio fragmento, cara Já tô com 9k Daqui a pouco eu vou pegar 10 Só aqui na roleta Ele disse que a gente pega o money Mano, eu acho o money um pouco inútil Mas fazer o quê? Se vem, a gente agradece Ó, tá faltando mais 300 bônus E cara, quando você... Ó, veio outra... Chope Nossa, mano Só tá vindo fruta cocô, velho Ah, e além de tudo, né? Tem ainda como você fazer as outras coisas aqui Tem como você pegar e resetar os status E também tem como fazer a raça Bom, mais 10 Inclusive, muita gente falou pra gente, né? Pegar e ficar resetando os status E pegar as outras frutas Mas, gente, pra mim funciona isso, tá? É... Ficar testando as outras frutas Pro Nicolas não funciona Eu vou jogar no Marto, ó Tchau Ai, ai Deixa eu resetar aqui Que eu vou lá já pra outra ilha já E já começo a fazer as outras missões lá Então, tipo assim Pro Nicolas não rola Porque ele não tem a fruta com... Com Robux Eu tenho Então, tipo assim Eu posso ficar trocando Bem mais fácil do que o pobre do Nicolas Então, tipo assim Em respeito a ele Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou ser um cara mais... Mais gente boa, mano Eu sou amigo, sou companheiro Sou parceiro Então... Não vou, tipo assim Ficar, vamos dizer assim Maltratando o Nicolas Porque ele só tem uma Buda Dá até pra gente fazer isso Mas, pô Pra ele é muito mais rolê Ele não tem o dobro de maestria Vamos ver se eu consigo, né? Presentear ele agora Que tá chegando o Natal Né? Vamos ver se a gente consegue Dar um... Dar uma ajudada aí no Nicolas Presente do Natal E, ó Já tô no... No Vraulis aqui Eu tô com o Black Lag, mano Porque eu quero pegar mais maestria, tá? Família Então, tipo assim Ah... Ué... Nossa, não é eles que fazem a missão É o outro lá Nossa, eu tô panguando, véi Então, tipo assim É... Eu meio que tô... Tô fazendo isso pra jaupar mais... Se bem que a Black Lag, mano Sem ser a V2 Ela é muito lenta, cara Chega até a dar uma dor no coração Mas pra conseguir fazer a V2 A gente precisa de 400 de maestria Então, tipo assim Já tô matando dois coelhos Numa caixada da só Além de tudo Que eu ainda tenho que upar o Devil, né? Que pra você que não sabe Tem como você fazer as suas duas pernas pegarem fogo E pra poder fazer isso, mano É fácil até Você só precisa usar 50 vezes o Devil É... É 50 vezes É tipo assim É... Usando E daí você consegue Agora com o dobro de XP, mano Eu vou upar a rolê, cara Aproveitar Upar o que dá pra upar Ficar felizão demais da chambra Peraí Já dá o TPzinho aqui, ó Peiba E ó Cara, bem tranquilo Por mais que a Black Lag Ela seja um pouquinho lenta É o que tem pra hoje, né? A gente não pode reclamar É... Vamos upar Fazer o que tem pra fazer Ó, ganha dois levelzinhos Ó, só ganhei um Esse dobro... O dobro de XP aqui Tá meio bugado, hein? Ai, o dobro de XP Não quer funcionar comigo O Smoke apareceu? Não Nossa, cara É muito lento Ficar com a Buda Cara A Buda é muito devagar, né, mano? Fazer o que? Bom Pelo menos agora Eu já tô num bom... Num bom level É... A única coisa que é um pouco complicada É que a gente não tá com Um estilo de luta legal Porque vocês lembram quando era com... Com o Super Uma, mano? Nossa, o negócio era insano O negócio era insano Toma Já vou no salto do Budinha Ah, tá... Tá mech até, mano Ó, já vamos ativar de novo Eu acho que talvez Eu tô até perto De conseguir já A... As duas pernas Eu acho que falta bem pouquinho Não deve faltar muito, não Deve faltar no máximo Umas 10 ativadas Não sei Eu acho que eu ativei bastante, né, mano? Sempre tentei ativar Então, não sei Eu não... A gente não faz as contas dessas coisas Nossa, eu ainda tinha que upar A maestria da Buda, né, mano? Ô negação, viu? Ai, ai Bom, mas agora Aproveitar um pouco pra upar Aproveitar um pouco pra pegar ali, né Os 400 Enfim, família É isso Vamos pra cima Vamos no Dali Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado da dica Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Vamo